Saudão 72 horas G Barbosa, eletro em até 24 vezes sem juros no cartão G Barbosa. Lavadora 12 quilos Brastemp 2149,90 no app, é isso mesmo, apenas 2149,90 no app ou em 24 vezes. Parte TV LED 4K 58 por 2549,90 no app ou em 10 vezes. TV LED 32 polegadas 999,90 no app ou em 10 vezes. Fritadeira Airfryer 299,90 no app ou em 10 vezes. Samsung A04E 798,90 no app ou em 10 vezes. G Barbosa. G Barbosa.